Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Home Broker do Banco Inter. Lançou, já está disponível para mim e eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Gente, que maravilha, né? O Banco Inter lançou o Home Broker então e aí nós vamos acompanhar então verificando aí pelo aplicativo o acesso ao Home Broker. Você vai acessar então o seu aplicativo do Banco Inter, tá bom? Você vai acessar o seu aplicativo do Banco Inter. Vai aparecer para você poupança, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, Dibentures, tá? Muito legal. Aí apareceu Home Broker, Ofertas Públicas, Fundos, Previdência. Vamos começar então pelo Home Broker e depois nos outros vídeos eu mostro os outros investimentos que talvez vocês não conheciam. Clicando em Home Broker... Você vai clicar aí no menu, você vai clicar aí nesses três risquinhos aí e você vai clicar em Investimentos, tá bom? Então você está vendo aí, tem Portabilidade de Salário. Embaixo, Investimentos, clica em Investimentos, tá bom? E Quero Investir. Vai aparecer para você poupança, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, Dibentures, tá? Muito legal. Aí apareceu Home Broker, Ofertas Públicas, Fundos, Previdência. Vamos começar então pelo Home Broker e depois nos outros vídeos eu mostro os outros investimentos que talvez vocês não conheciam. Clicando em Home Broker vai aparecer para vocês essa tela aí. Papel, mais adicionar. Embaixo, Cotação, Operar, Ordens, tem lá mais. E aí aparece Custódia Financeira, Notícias de Mercado, Feeds, Destaques, Notas de Corretagem, Extrato Detalhado, Custódia Bovespa, Financeira Bovespa. Tá? Quando eu clico lá em Operar, no menuzinho ali, aparece você Ordem, Stop, Stop Móvel. Dá para vocês verem aí? Então, clicando em Ordem, tem lá o preço, a venda, o papel, você vai pesquisar aí, a quantidade e o valor. Então, quando você clica lá em Empresa, você coloca o nome da empresa, vai aparecer Inter. E aí aparece todas essas notas em papel para vocês comprarem, tá? Então, apareceu lá o GNDi, quantidade 400, preço R$29,00, preço R$290,00, quantidade de 14,6K. Então, aparece para mim aqui, dessa forma aí. Se eu clicar em Comprar, vai aparecer, apresado o cliente, deseja realmente efetuar a operação abaixo, né? Quantidade, estou comprando um papel de R$29,08, a validade de janeiro de 2019, tá? Se eu clicar em Assinatura Digital, vai aparecer Sim, tá? E aí eu concluo a compra, tá bom? Do Home Broker. Dentro do Home Broker, essa opção aí, tá? Eu posso vender também, caso eu queira, a mesma coisa. Se você deseja realmente efetuar essa operação abaixo, então, eles vão me dar o valor que está do dia, tá? Gente, o Home Broker só está disponível no aplicativo do Banco Inter. Pelo site, ainda não está disponível, tá? Então, está apenas pelo aplicativo do celular. Para quem é investidor que gosta de se arriscar, o Home Broker é uma opção maravilhosa, né? Era um aplicativo que estava faltando aí dentro da operação do Banco Inter, né? E aí agora, com essa função aí, Home Broker, o banco aí, ele tem mais opções de investimento. Nós vamos trazer aqui no próximo vídeo sobre o Deventures, sobre outros fundos, como previdência também. Vou simular para vocês aqui, se vale a pena ou não, investimentos do Banco Inter. Nesse caso, o Home Broker é uma opção para investimentos. E aí, você tem a opção de compra e venda pelo Home Broker do Banco Inter, tendo aí, então, uma corretora dentro do seu aplicativo do celular. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!